As empresas do Simples Nacional estão obrigadas a escrituração contábil? Olá, seja bem-vindo a este canal. Meu nome é Charles Insfrance, sou contador especialista em tributos. Chegando agora por aqui, já deixa o seu like e se inscreva no canal para ficar informado sobre assuntos tributários e trabalhistas. Empresas do Simples Nacional são obrigadas a escrituração contábil? Já vou te falar de bate-pronto, de cara, que as empresas do Simples Nacional sim estão obrigadas a escrituração contábil. Vamos começar pelas bases legais. Então a gente tem a ITG 2000 do Conselho Federal, que já obriga as empresas do Simples Nacional a escrituração contábil. Qual que é a importância da escrituração contábil? Não estou falando aqui de recolhimento de tributos. Digamos que a sua empresa precisa de uma perícia, vai ser auditada, os documentos fiscais serão de suma importância e serão exigidos com base na lei. Na ITG 2000, pelo Conselho Federal, e também pela lei 10.406.2002, no artigo 1179, que é o nosso Código Civil. Digamos, por uma questão jurídica, apuração de aves, de solução de sociedade, o juiz solicitará uma perícia nos teus registros contábeis. Outro posicionamento também com relação à escrituração contábil das empresas do Simples Nacional é a própria Lei Complementar 123, que regulamenta o Simples Nacional. Então tem menção também sobre a escrituração contábil dessas empresas do Simples. O que vai entrar em acordo com a contabilidade é com relação à distribuição de lucros. Estou gravando, na data desse vídeo, ainda no Brasil, a distribuição de lucros não tem imposto de renda, não tem incidência do imposto de renda. Então, o que acontece? A Receita só menciona que a empresa deve ter escrituração contábil para distribuição de lucro, acima da presunção. Vou citar um exemplo para ficar bem claro essa questão da presunção e da distribuição de lucro. Empresa do Simples Nacional com escrituração contábil regular faturou R$ 100 mil no mês, teve um resultado de lucro de R$ 50 mil, com a escrituração contábil regular, você pode distribuir R$ 50 mil. Digamos que essa mesma empresa do Simples Nacional, que faturou R$ 100 mil, mas não tem contabilidade regular, aí que a Receita se pronuncia. Ela vai falar, olha, se você não tem contabilidade regular, escrituração contábil, você pode distribuir o seu lucro até o limite da presunção. Numa empresa de serviço, presunção 32%. 32% de R$ 100 mil, R$ 32 mil. Esse valor de R$ 32 mil você pode distribuir com isenção do imposto de renda. Aí vem a pergunta, poxa, mas eu tive um lucro de R$ 50 mil, eu não posso distribuir? Você até pode, mas a presunção vai te limitar a R$ 32 mil para isenção do imposto de renda, os outros R$ 18 mil você deverá pagar imposto de renda. Vai ser tributado. Isso na empresa onde não há escrituração contábil regular. Veja só a importância e o benefício de ter uma escrituração contábil regular, distribuição de lucros com isenção do imposto de renda. Outro assunto um pouco polêmico também é que isso também serve para as MEI, microempresa individual. Muita gente não está atento quanto a isso, e acaba distribuindo na integralidade sem uma escrituração contábil regular. Digamos que você não queira fazer escrituração no MEI, no caso que você não é obrigado, mas você não pode distribuir além da presunção. Vou deixar na descrição deste vídeo um link para o meu site, tem um artigo no meu blog falando justamente da escrituração nas empresas do Simples Nacional. Vou deixar uma playlist também de vídeos correlacionados do Simples Nacional e tributação. Se assim mesmo você ainda está com dúvida, não sabe se a sua empresa está fazendo da maneira correta, entre em contato com a gente, te damos essa consultoria e essa assessoria. Um grande abraço, sucesso para você, e até os próximos vídeos.